Se você fosse malandro, segundo ano, já era terceiro ano, amor. Se você fosse malandro, segundo ano, já era terceiro ano, amor. Se você fosse malandro, segundo ano, já era terceiro ano, amor. Se você fosse malandro, segundo ano, já era terceiro ano, amor. Se você fosse malandro, segundo ano, já era terceiro ano, amor. Vamos, então, vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL